Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio do Toys Podcast e nós estamos aqui em Laranjal Paulista. Hoje 10 de outubro é aniversário da cidade. Laranjal Paulista comemora 107 anos. Laranjal Paulista é a capital dos brinquedos. Já está pronta para ser a capital nacional dos brinquedos. É o segundo maior polo mundial em fabricação de brinquedos. E hoje a gente está aqui porque aqui no município foi inaugurado o portal turístico, onde leva o nome de capital dos brinquedos. E na frente do portal foram instalados brinquedos gigantes, para que o pessoal possa ir ali, tirar fotos e a cidade já começar a acolher todo mundo que vem visitar. Laranjal tem um forte potencial turístico aqui, então todo o projeto vai começar a ser desenvolvido aqui na cidade. Após a inauguração do portal, a gente veio aqui para o Centro Cultural, o Dr. Vitor Rodrigues Machado, fazer a gravação do podcast nosso, onde a gente entrevistou diversas pessoas do mercado de brinquedo, conversamos com o prefeito, conversamos com o secretário de cultura e turismo, para falar sobre aqui os projetos que ainda estão para acontecer. Esse portal é apenas o início de um longo projeto que vai ser implantado aqui na cidade de Laranjal Paulista. E a gente está muito feliz por ter participado aqui desse evento. E aí, durante a semana, a gente vai lançando os episódios que vão estar mostrando tudo o que aconteceu aqui na cidade de Laranjal Paulista. Um abraço! E hoje é dia de festa em Laranjal Paulista, a cidade que é considerada a capital dos brinquedos. Teve um dia muito especial. Quem avista, mesmo que de longe, o urso, o carrinho e a bola, todos gigantes, tem a sensação de estar dentro de um baú de brinquedos. Ou melhor, prestes a entrar em um. Afinal, esse é o portal de um lugar onde não importa a idade, todo mundo volta a ser criança. Laranjal Paulista, a cidade que completou 107 anos nesta quinta-feira, e inaugurou o novo portal como uma das celebrações. A cerimônia de inauguração do ponto turístico contou com autoridades da cidade, empresários do ramo dos brinquedos e do comércio, que celebraram o novo momento de Laranjal. Isso vai desenvolver bastante o comércio nosso, a parque de hotelaria, restaurantes, planchonetes, né? Isso é muito bom pra gente. Perto de 60 anos atrás, chegou o primeiro brinquedeiro aqui, e de lá pra cá, vários se juntaram, até que a cidade do brinquedo, que hoje é declarada assim, se consolidou de uma maneira que não tem jeito de falar de brinquedo no Brasil se não falar de Laranjal Paulista. Um levantamento feito pelo setor de produção apontou que 60% dos brinquedos fabricados no Brasil vem daqui, de Laranjal Paulista. São cerca de 30 fábricas que produzem uma média de 70 milhões de unidades por ano, o que torna o local a capital do brinquedo. O que movimenta a economia da nossa cidade hoje são os brinquedos. Então, nada mais justo do que explorar a capital dos brinquedos, que futuramente vai ser, está em trâmite no Congresso Nacional, vai ser a capital nacional dos brinquedos. À tarde, a celebração foi transferida para o Largo São João, que recebeu brinquedos infláveis e muitas atrações. E como Laranjal é a cidade dos brinquedos, nós soubemos que alguns deles saíram das caixas e vieram diretamente para prestigiar essa grande celebração. E olha, é uma galera dançarina que está aqui divertindo o pessoal da festa. E são os personagens do Pica-Pau Amarelo, que inclusive vai estrear na telinha do SBT em breve. Esses bonecos, então, que saíram das caixas e vieram aqui para a cidade, não é isso, Emília? Uhum. É, eu estou tão ansiosa. Em breve nós estaremos para todas as crianças do Brasil poder brincar com a gente, sim. Bonecas, brinquedos, bicicletas, patins, tudo é, Viscão? De jogos, o que mais? O que mais? E tudo isso saindo aqui de Laranjal, não é isso, Viscão? Nós temos alguns parceiros aqui na região, sim, e estamos aí trabalhando nos nossos produtos licenciados. O Pica-Pau Amarelo, que é a nova série infantil do SBT, já estreou no nosso serviço de streaming, o Mais SBT, mas agora, 12 de outubro, Dia da Criança, em TV aberta também para todo mundo assistir sem problemas. E então chegamos nas páginas dos livros, nas telas da TV e agora nas caixas dos brinquedos também. A gente não podia ficar de fora do projeto, tinha que estar participando com o lançamento de dois produtos, que vem o Moleza, mais ou menos 30 centímetros, e também vem a boneca Ana, que é a personagem principal, que os dois se completam na novela. Então a gente está trazendo os dois produtos aí para o Natal, ainda desse ano, no lançamento oficial. As crianças formaram fila para tirar fotos com as estrelas das novelas do SBT. A festa seguiu durante todo o dia assim, lotada, com diversão para toda a família. Bem legal, as crianças estão gostando muito, então é bem divertido. Está muito boa. Está gostoso, bem divertido. Está divertido. Adorei muito. A criançada adora esses dias festivos, né? Foi muito bom para eles. Quando o assunto é diversão, não existe idade. Todo mundo entra na brincadeira, ainda mais em Laranjal, a cidade que, mesmo com 107 anos, mantém a essência de uma criança. Reviva, né? Seja criança novamente, que esteja na capital dos brinquedos, para ele ter uma ideia do potencial de uma cidade com 30 mil habitantes, né? Fabricar quase 60 milhões de brinquedos. Que festa linda, né? 107 anos de Laranjal. Parabéns para a cidade. Muito obrigada pela audiência de todos vocês aí de Laranjal. E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui em Laranjal Paulista, na festa de aniversário da cidade. O município de Laranjal Paulista está completando 107 anos. E hoje, nessa data especial, foi realizada a inauguração da revitalização do portal turístico aqui do município, que está dando o pontapé inicial para o projeto de Laranjal Paulista, capital dos brinquedos. Faz muito tempo que o mercado sabe que Laranjal é um polo de concentração de indústrias, né? Na fabricação de brinquedos. É responsável por uma grande parte da produção nacional de brinquedos aqui no Brasil. E aí, hoje, ficou finalizado essa obra. E a gente estava há poucos minutos lá na inauguração, né? A gente vai colocar esse conteúdo aqui para vocês assistirem. E dentre tantas pessoas que vieram aqui nos prestigiar, uma das mais importantes aqui do mercado, a gente tem a honra aqui de receber hoje o presidente da Abrinq, né? Que é a Associação dos Fabricantes de Brinquedo, Sinésio Batista da Costa, que vai conceder aqui umas palavrinhas e com a gente trocar uma ideia aqui no Toys Podcast. Sinésio, muito obrigado pela presença aqui. Você já é uma figura conhecidíssima aqui do mercado, inclusive de Laranjal Paulista, já conhece aqui a nossa cidade, né? E hoje está participando desse ato que, como o secretário de Cultura aqui me frisou, é o pontapé inicial para que Laranjal seja conhecida mundialmente como uma capital mundial na fabricação de brinquedos. Olha, muito bom a vitalidade ímpar. É importante a gente nunca esquecer quem começou o brinquedo aqui em Laranjal Paulista há mais de 60 anos, o senhor Mauro Antônio Reda, sideral, a quem eu devo e concedo a honra de relembrá-lo, porque foi um grande ícone. Laranjal, para nós, no Brasil, é muito mais do que a capital do brinquedo, é a cidade do brinquedo. Ou seja, aqui se respira brinquedo, se fabrica brinquedo, se dá trabalho no mundo do brinquedo, nas fábricas de brinquedos. Tem gente que vem visitar Laranjal, lojistas, enfim, há uma movimentação, eu diria que há uma conspiração positiva em favor de Laranjal para a cidade do brinquedo no Brasil. Eu acho que é importante e é mais marcante, as pessoas ficam sabendo e isso vai despertar, com certeza, mais interesse, inclusive de investidores, já que tem uma cidade onde tem mais de 30 fábricas de brinquedos. Quer dizer, é uma cidade que fabrica brinquedo, eu acho que pode despertar muito mais investimentos para a cidade, turismo, tudo o que você quiser. Acho que é um novo tempo para Laranjal Paulista, a cidade do brinquedo. Legal, é. Sabe que eu sou nascido, atualmente eu moro em Sorocá, mas eu sou nascido e criado aqui em Laranjal Paulista. E Laranjal, o forte da cidade, era agricultura e cerâmica. Era um polo de cerâmicas aqui. Aqui tem uma das argilas mais, das melhores argilas aqui do Brasil, está em Laranjal Paulista. E bem lembrado, o que você falou, do seu Mauro, que ele começou com a Sideral do Medos, sei lá, acho que 50 anos atrás. Quase 60. Quase 60 anos, né? E enfim, e aí depois vieram todas as empresas se construindo também, começando, muitos que foram, acho que até representantes do seu Mauro. Sim, ou funcionários. Ou funcionários do seu Mauro e hoje são empresários de sucesso. Então foi muito bem lembrado a sua parte, né? Fazer essa pequena homenagem ao seu Mauro. Aliás, ele merece uma baita de uma homenagem, né? Mas em se tratando de números, né? Como é que a Brinque vê Laranjal Paulista? Olha, Laranjal produz perto de 60, 65% todo o brinquedo consumido no Brasil. Laranjal já bota o pé para fora no sentido de exportar. Várias fábricas estão se movendo às feiras internacionais, fabricar para licenciadores, fabricar para outros grandes players internacionais. Eu acho que tem um mega movimento. Laranjal tem, eu diria, as milhões de bonecas desse país. É uma característica daqui, dos meus sócios, dos meus amigos. Acho que é uma grande família. Eu tenho uma grande honra de pertencer a essa família da cidade do brinquedo, que é a Laranjal Paulista. Legal. Eu fico pensando, por exemplo, o tamanho do desenvolvimento que Laranjal pode ter através do turismo agora, né? Porque já está tendo alguns projetos que já estão em andamento, o turismo industrial. Então, estão vindo, às vezes, escolas que vão visitar as indústrias. Esses brinquedos ali que foram inaugurados agora, essa semana que estava tendo a montagem ainda, é uma festa ali da criançada tirando foto, né? Olha, ainda bem, o Brasil começa, a nossa taxa de natalidade começa a estabilizar e quando ela começar a regredir, a gente vai ter que ter muito mais criatividade e inovação do que já tem. Mas é muito importante lançar também, é que Laranjal e, de resto, as outras fábricas do país, a gente tem pelo menos 1.000, 1.200 brinquedos novos por ano. Então, não tem para ninguém, tá certo? Acho que a inovação é permanente, a renovação e de qualidade, inovação, design, modernidade, acho que Laranjal não deve nada para ninguém. E uma coisa bem importante que eu acabei de me lembrar aqui foi a campanha da Abrinq, esse ano que fez o vídeo para a criança voltar a brincar. A gente tem muitos competidores hoje pela atenção da criança e o dinheiro dos pais, né? Porque o brinquedo sempre vai na emoção dos pais, no coração e depois no bolso. A chamada Semana da Criança, nós somos o único setor que tem um dia só nosso, que é o dia das crianças, e criança é brinquedo. Então, a gente fez uma ilação na campanha deste ano, que é dia das crianças, dia de brinquedo para todos. A gente quer que todas as 55 milhões de crianças do país abaixo de 11 anos, hoje, tenham brinquedo no próximo sábado, dia da criança. É, eu, é assim, e é que a criança hoje em dia com a tecnologia, ela parou de brincar como nós brincavamos no passado, né? Só é diferente o jeito de brincar, porque quando ela se estressa com a quantidade de horas que ela quiser ficar na frente da máquina, como que os pais deixarem, ela vai desestressar, ou ser feliz de verdade, como criança, é brincando com o brinquedo. É isso daí. Muito bom. Nézio, mais alguma coisa? Recado aí para a nossa cidade aí. Abrir ano que vem, sucesso que já foi esse ano, né? Aliás, esse ano foi. Sensacional. Bacu um gol e em 2025 os espaços todos foram vendidos. Acho que a gente tem um bom gol pela frente. Sinésio, então, muito obrigado pela tua presença, foi uma honra receber você aqui, e sucesso aí na frente da presidência da Brinque, né? E que Deus te abençoe e continue sendo esse presidente atuante nesse mercado aí por bem de todos os fabricantes do Brasil, não só de Laranjal. Obrigado pela gente ver, estamos juntos. Valeu, obrigado. E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, em mais um bate-papo aqui, comemorando os 107 anos da cidade de Laranjal Paulista. E após a inauguração, né, do portal turístico Laranjal Paulista, capital dos brinquedos, né? Laranjal Paulista é o segundo maior polo mundial na fabricação de brinquedos. E aproveitando esse 10 de outubro, comemorando o aniversário da cidade, foi feita essa inauguração, né, onde lá foram instalados brinquedos gigantes para começar o processo de tematização da cidade, né, de turismo, desenvolvimento do turismo. E aí, agora, a gente tem a honra de estar recebendo aqui, né, aquele que deu o pontapé inicial em todo esse processo. Esse processo já vem se arrastando por anos e anos. Mas, enfim, teve aqui o prefeito doutor Alcides, que deu esse pontapé inicial. E a gente vai bater um papo com ele aqui agora, para lhe contar para a gente toda essa emoção que ele viveu nesse momento aqui, para poder traduzir isso para o povo de Laranjal Paulista. Perfeito, obrigado pela tua presença. Já participou do nosso podcast, né, lá na Feira Abrim. A gente já, uma coisa mais descontraída, a gente bateu o papo. E hoje o senhor esteve lá, fazendo o encerramento da placa, inaugurando o portal. Qual a importância disso para o município de Laranjal Paulista? Esse foi um presente que nós estamos entregando para a cidade, nos 107 anos. E, como nós somos a capital, hoje, estadual, e seremos a capital nacional dos brinquedos, nós estamos dando início à tematização da cidade. Iniciamos com o portal. Agora a tendência é tematizar a cidade toda, para que as pessoas venham conhecer Laranjal Paulista, que é a cidade das crianças, dos brinquedos, para que explorem isso. Nós temos aqui o turismo industrial, as visitas nas fábricas, que é muito interessante você ver como são produzidos os brinquedos, que são milhões de brinquedos por ano, que Laranjal produz. 60% da produção nacional é feita aqui em Laranjal Paulista. Então, é muito bacana ver. E esse foi o pontapé inicial, a explorar também o turismo aqui em Laranjal Paulista, para fomentar nossa economia, motivar nossos fabricantes, enfim. O segredo de Laranjal Paulista está exatamente em explorar o turismo, explorar esse título tão honroso que nós ganhamos, que é a capital estadual dos brinquedos. Eu estava até comentando com o Sinésio, presidente da Abrin, Laranjal era um polo ceramista, uma das melhores argilas do Brasil é aqui de Laranjal, aí tem a parte da agricultura também, e aí pegou-se esse, com o seu Mauro Ré, que foi muito bem lembrado lá na inauguração, o primeiro a montar uma fábrica, e Laranjal acabou tendo muitos que, de repente, foram funcionários do seu Mauro, representantes de brinquedos do seu Mauro, acabaram abrindo as suas empresas, e hoje são empresários de sucesso. Isso ajudou no desenvolvimento da cidade, e hoje é o principal faturamento aqui da cidade, a nível de emprego, tudo isso. Principal, hoje a indústria de brinquedos movimenta a cidade. Hoje nós recebemos funcionários, ônibus e ônibus de funcionários de várias cidades aqui da região, graças a Deus, fomentam muito a nossa economia, dando emprego para as pessoas, e essas empresas, como você bem disse, começaram com famílias, funcionários que foram abrindo as empresas, famílias que foram ramificando, e hoje nós temos 30 empresas em Laranjal Paulista. É, exatamente. E aí a gente vem, como eu falei, isso já se arrasta há muito tempo, esse negócio de Laranjal ser um polo de brinquedos, e acabou que, calhou de ser agora, e o senhor terminou o seu segundo mandato, está deixando a administração, mas eu acredito que sempre tem aquele que inicia, o senhor sempre será lembrado por aquele que iniciou todo esse processo. Exatamente, eu acho que tem que dar o início, plantar semente para colher os frutos bons mais tarde. Nós estamos dando o início de uma coisa que vai fazer Laranjal desenvolver ainda mais, explorar, como todas as cidades exploram, as cidades do vinho, explorar São Roque, explorar o vinho, pedreiras, cerâmicas, enfim, nós temos que explorar o que nós temos de bom aqui na cidade, que é a fabricação de brinquedos. Sim. E aproveitando, prefeito, esses seus oito anos de mandato, o legado que o senhor vai deixar, faz um resumo desses seus oito anos de mandato em Laranjal Paulista? Eu acredito que, eu estou saindo agora em dezembro com a sensação de dever cumprido, nós realizamos o primeiro mandato 90% do que nós prometemos no plano de governo, no segundo mandato, outra vez 90%. Algumas coisas que nós não cumprimos foi que hoje mudaram-se as prioridades. Então, o que era prioridade na época, hoje não é mais. Mas nós fizemos muito além do que estava no nosso plano de governo. Então, nós realizamos obras aí que a gente não pensava, mas que hoje a gente vê uma realidade na cidade que precisa dessas obras. Então, eu saio bastante satisfeito, vamos deixar o legado, porque isso é a vida da gente. O principal na nossa vida é deixar o legado. E a política, eu sempre falo, que é uma ponte. Você atravessa essa ponte, não constrói nada em cima dela. Atravessa ela, faz a sua parte, faz a sua missão, deixa o seu legado. Porque a sua história vai ficar sendo contada para os seus netos, para os seus filhos. Então, isso é o maior valor que a gente tem na vida. É o nosso nome, deixar a nossa história, o nosso legado. Sim. Só para ilustrar, sabe quem é aquele rapaz ali? É, o seu filho? É. Eu que fiz a parte dele. E a doutora Maria Lúcia, que está ali, que era pediatra, quem diria que 25 anos depois, ele estaria aqui, é que o senhor fala de legado. Então, assim, imagine, nascendo, o que a gente ia imaginar que era já, o senhor ia ser prefeito, porque a Cacepa, o senhor não tinha, não é? Não tinha, não tinha. 25 anos atrás, nós estamos falando, ele está com 25 anos, né? Então, assim, isso veio e tal, e hoje ele está aqui, eu estou te entrevistando, o senhor é prefeito da cidade, dando esse pontapé inicial para a Arajão Paulista. E quem não, também não pode falar que, mais para frente, o senhor volte, continue em trabalho, enfim, vai dar vontade do, eu sei que é um negócio desgastante, às vezes precisa dar uma descansada, né? Mas futuramente, o senhor não volte e seja a peça importante para mais uma etapa, né? Exato. Não, nós, nós estamos entregando uma cidade, como eu disse, melhor do que eu peguei. Eu torço para que o próximo prefeito faça um trabalho bom, entregue uma cidade melhor do que eu estou entregando para ele, e assim lá Arajão cresça. O meu objetivo maior é ver a cidade boa, porque a cidade sendo boa, deve ser bom para todo mundo. Eu sempre falo que ninguém é feliz sozinho, você é feliz quando o seu vizinho é feliz também. Então, não adianta a gente, nós sermos egoístas. Vamos levar conforto, segurança, desenvolvimento para toda a população, que eu tenho certeza que a população vai ficar feliz com isso. E, falando na parte médica, desde quando eu comecei do meu primeiro ano, nunca deixei de atender. faço minhas cirurgias às sete horas da manhã, oito e meia, estou na prefeitura, saio às cinco, e das cinco às onze é apenas normalmente. Então, é o que eu amo fazer, a medicina, a política, como eu falei para você, é uma missão. Eu acho que cumprir a minha missão, o futuro ninguém sabe, mas a minha missão acho que foi cumprida e eu estou tranquilo, duro com a cabeça, encosto a cabeça no travesseiro, tranquilo, e eu sei que eu me esforcei o máximo para dar o melhor de mim. Então, é isso que a gente tem que fazer na vida, se esforçar, correr, mirar sempre o sol, mas se você acertar uma estrela, já está bom. Está bom, né? Então, mas é o que eu falo assim, o senhor sempre será lembrado por aquele que deu o pontapé inicial, porque tantos outros passaram, já existia esse potencial, mas por um fator ou outro, acabou não dando certo e tal, calhou de cair na sua administração, pegou agora mais esse final, porque é segundo mandato, não tem como o senhor se reeleger, enfim, mas assim, está lá, a sementinha foi plantada. E o segredo, lá no João Paulista, nós estamos em um local em que a logística não é boa para empresas vir para a cidade. Infelizmente, nosso ISS é o maior da região, as estradas não são boas, isso pesa muito no custo da mercadoria, e nós fizemos leis de incentivos para vir indústrias para lá no João, ótimas, a lei que existe hoje beneficia muitas empresas, mas, devido a essas outras questões, já demos terreno, a empresa não estabeleceu, essa lei nós fizemos, a empresa um frigorífico ia montar, depois, por ideologias, acabou, ele quer esperar mais um pouquinho para montar, então, incentivos, buscar empresas nós fomos, mas, hoje, Laranjal tem um potencial, uma bola de prata na mão, que é o turismo, e explorar a capital dos brinquedos, eu acho que esse é o sucesso para o desenvolvimento de Laranjal hoje. vamos continuar lutando sim para trazer novas empresas porque eu me afasto da política agora, mas eu não vou me afastar de Laranjal, não vou me afastar das minhas coisas, vou sempre procurar ajudar, se a administração precisar de alguma coisa de mim, pode contar que eu estarei à disposição, eu quero o bem, e quero que o próximo prefeito seja melhor do que eu fui, porque eu quero a minha cidade desenvolvida, que é aqui que eu vou, que eu moro, que eu criei meus filhos, tenho a minha família, meus filhos, se Deus quiser, acabam se formando, voltam para a cidade, e é aqui que eu, um dia eu vou morrer também, então eu quero morrer feliz. Tá certo, bom, prefeito, obrigado, Tadio, você está participando aqui mais uma vez, eu sei que o seu know-how e seu network servirá, né, para os próximos que virão, gestores públicos que virão, eu certeza que o senhor fará parte de muitas coisas pelo, por tudo que o senhor começou também, né, aqui na cidade, deixa o legado, a semente está plantada, agora é florescer. Eu tenho certeza que bons frutos serão colhidos, o aranjal merece e vai desenvolver cada vez mais. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço. Deus te abençoe, tá? E aí a tua, o teu, a tua continuação com o médico já que o senhor é excelente, que esteja com mais sucesso ainda e que Deus te abençoe muito. E aí, para finalizar aqui, o senhor vai ganhar a caneca da capital dos brinquedos, né, com uma forma de recordação, né, para poder guardar de lembrança aí, vou guardar com administração. Com muito carinho, né? Obrigado, gente. Eu agradeço o senhor a presença aqui, tá bom? Muito obrigado, doutor. Obrigado. E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, agora nós estamos aqui com uma figura já, que já passou aqui pelo nosso Toy Podcast, né? Vamos conversar agora com a Luciana Amos, que ela é Red de Produtos da Francal, e aí, é a empresa que organiza toda feira, abrindo lá, né? A gente já trouxe a Luciana em outras oportunidades para a gente falar sobre a feira, e a Luciana também nos deu a honra de estar presente aqui em Laranjal Paulista nesse evento de inauguração do Portal Turístico, né? Laranjal Paulista, a capital dos brinquedos. Vamos bater um papo aqui e já ver se a gente consegue tirar dela algumas novidades da feira Abrim 2025. Tudo bem, Luciana? Tudo, tudo bem. Obrigada aí pelo convite, a gente está muito feliz aqui representando a Francal, né? Nesse evento, né? Nessa comemoração. Pessoal bem emocionado e feliz aí com o Laranjal Paulista sendo a cidade do brinquedo, a capital estadual do brinquedo. Ela é a capital estadual do brinquedo, já por lei, e o título nacional falta só uma assinatura lá em Brasília para se tornar a capital nacional dos brinquedos, através do deputado do Coronel Telhada, mas assim, já é o segundo maior polo mundial em fabricação de brinquedo, então já tem uma baita referência. A relevância, com certeza. E Luciana, nossa feira Abrim 2025. Ah, tá aí. Eu já vi que não mudaram o logo, eu já vi que já começou a movimentação. É esse o momento, né? Outubro é o momento em que a gente começa a falar com todo mundo aí para lembrar que a Abrim existe, passou o dia da criança, aí todo mundo começa a olhar para a feira, né? Que aí é o próximo evento importante do brinquedo que acontece em março, então a gente já começou os preparativos, a Francau, na verdade, começa a ser preparativo na hora que a gente sai da feira, você já participou disso, já colocamos lá o lugarzinho do podcast na feira, já deu. É, 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 isso já está gravado, gente. Já estamos aí pensando no que a gente vai fazer, quem que a gente quer trazer para o podcast, já temos algumas ideias, mas está no forno já, falta pouco para ficar pronta. Legal, e assim, a gente teve a honra de ser convidado esse ano, né, de participar lá, poxa, 16 episódios ao vivo, foi uma experiência, assim, sensacional para a gente, né, que a gente sempre fez gravado, mas ali está conversando com todo mundo ao vivo, naquela adrenalina lá, foi muito legal, e sem contar que a feira foi um sucesso, né? Ainda bem, né? É muito trabalho para acontecer, estamos aí trabalhando para que 2025 seja mais sucesso ainda, então. E atualmente, Luciana, quantos fabricantes participam da Abrin? A gente tinha confirmado até o presente momento 230 fabricantes. 230 fabricantes, né? É, 230 marcas, né? Porque tem alguns que representam três ou duas marcas, e a gente tem muitos deles de Laranjal Paulista, né? aproveitar aqui o seu espaço e a sua audiência para parabenizar, né? O pessoal que está aqui, que construiu, o Sinésio contou lá um pouco da história de como começou o Laranjal e tal, e muitos deles, grandes estandes, gente importante da feira que fica aqui em Laranjal Paulista. E é legal que estava comentando o Sinésio, né? Ele comentou do seu Mauro, que começou com a primeira fábrica aqui no Laranjal Paulista, a Sideral, e muitos dos fabricantes hoje, às vezes, trabalhavam na fábrica, eram representantes dele, e no fim, acabaram montando sua própria fábrica, né? E se tornaram grandes empresários. Ele criou os novos fabricantes, né? O Sinésio falou isso, saía, montava uma de peça, depois montava a fábrica, depois representava, é isso, mas eu nunca tinha vindo ao Laranjal Paulista, e assim, vim aqui uma cidade que respira brinquedo, né? Onde você vai, você tem uma referência ao brinquedo, achei muito legal, parabéns. Então, Sena, e aí 2025, qual é a data, né, da feira em 2025? É de 9 a 12 de março, começando no domingo e acabando numa quarta. Legal. Bom, então, estão os lojistas, né, e todos aqueles que já frequentaram, que quiserem frequentar, aí vai abrir credenciamento, né, no site. Provavelmente no final de novembro abre o credenciamento, aí todos vocês serão impactados, eu convido a todo mundo a seguir, a abrir nas redes sociais, que é onde é o nosso maior canal de comunicação, começamos a mostrar lá quem a gente vai levar, qual vai ser o conteúdo, então fica aí o convite para vocês seguirem, abrindo as redes sociais, em breve serão impactados através do podcast, através de outros canais, sobre o que vai acontecer lá na Abril. Legal. Então, o carro está dado, vamos estar na Abril no que vem, se Deus quiser, para a gente gerar mais conteúdo lá e fazer essa parceria andar e eu agradeço mais uma vez você, Luciana, pela presença aqui. é um prazer, parabéns aí para a Laranjal. E antes de você ir embora, a Luciana já é colecionadora das nossas canetas, né, vai receber mais uma. Vou botar mais uma aqui para a minha coleção, deixa eu mostrar. Mas essa é a especial da cidade dos brinquedos. Ah, pronto, essa eu não tenho. Peraí, deixa eu mostrar. Essa a gente fez para a capital dos brinquedos, para marcar. Mas essa é diferente, gostei. É, cada vez você vai ganhar uma diferente. E aí, Luciana, a gente precisa marcar também, né, ano que vem, daí para trazer também a Fernanda, para a gente fazer aquele podcast, né, o aquecimento. Isso. Vamos, vamos sim. Para a feira ano que vem. Estamos disponíveis. Tá bom? Obrigado, Luciana. Obrigada a você. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, gente. E aí, brinquedeiros e brinquedeiras. Estamos aqui agora com o Danilo Frangueli, ele é presidente da Associação Comercial Empresarial de Laranjal Paulista e também é participante do CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo. Então, estamos aqui comemorando os 107 anos de Laranjal Paulista, né, com a inauguração do portal turístico Laranjal Paulista Capital dos Brinquedos. e eu trouxe o Danilo aqui para bater um papo com a gente, para ele contar o quão importante é esse pontapé inicial, né, de Laranjal, se tornar, Laranjal faz parte do município de interesse turístico, né, e com esses projetos, a gente, quem sabe, chega lá a ser uma instância turística, né, e como a cidade sendo tematizada, a gente trazer mais pessoas aqui para o turismo de Laranjal e o quanto isso é importante para o comércio da cidade. Danilo, obrigado pela tua participação aqui, tá, é um prazer te receber. Então, a pergunta é essa, o quão importante é esse projeto para que o comércio de Laranjal também se desenvolva? Esse projeto é importante pelo seguinte, vai ser feita em etapa, né, e como a cidade já está como capital estadual do Brinquedo, a gente no Contour, nós achamos, vamos fazer alguma coisa para chamar a atenção, só que a capital do Brinquedo não chama a atenção, tá, mas vamos tematizar a cidade. Começamos com o portal agora, com os brinquedos para chamar a atenção e depois vamos vir aqui para o centro, de pontos de ônibus, algumas coisas que podem ser tematizadas também para isso aí, né, para que isso possa chamar mais turismo para a cidade e que possa desenvolver o comércio, restaurantes, lachonetes, hotelaria, possa chamar de ter um desenvolvimento na cidade, né. E aí eu estava conversando com o Fúvio, né, que é o secretário de Cultura e Turismo, ele falou assim, o quão importante é o Contour que faz parte disso aqui, porque às vezes o pessoal da cidade não sabe que isso aí é uma verba do Estado, né, não é uma verba municipal, tudo precisa passar por uma votação, precisa passar pelo Conselho para ser aprovado, isso precisa ir para o Estado, todos eles, é tudo muito organizado, né, não é uma coisa assim que é feita só simplesmente por fazer, é tudo muito bem organizado dentro do Contour, né. Sim, depois que a gente passa a ideia pelo Conselho, que a gente vota qual projeto que vai ser feito, aí é feito um projeto de análise de valores, de custos, todo o processo que precisa passar, é mandado para São Paulo, a Secretaria de Turismo de São Paulo, eles analisam o projeto, ver se é apto ou não a participar do projeto deles, e eles se aprovando, aí entra para o Conselho, aí eles mandam a verba para fazer os projetos. Sim, então, a gente já tem aqui algumas empresas que elas estão abrindo, né, para o turismo industrial, né, que vem caravanas de escolas, as próprias escolas de Laranjal, vão conhecer como é que é a fabricação do brinquedo, e aí como você falou, o próximo passo é começar a tematizar cidades em pontos estratégicos para que isso vire uma rota, né? Sim, a ideia nossa é começar a tematizar a cidade, para que a gente possa conscientizar toda a população da cidade que a cidade tem um potencial turístico muito grande, quem mora aqui não consegue enxergar isso ainda, eles estão, mas o que tem em Laranjal? Se for começar listar as coisas, tem bastante coisa para as medidas e eles próprios não conhecem, o que tem? tem bastante coisa para fazer aqui, né? porque nós temos o turismo, o agro também, tem bastante fazendas históricas aqui, tem o turismo de barque, tem o turismo religioso, tem o turismo de aventura, que tem a pedreira, o pessoal vai fazer rapel, as coisas ali, tem agora o turismo industrial, tem o próprio turismo, o pessoal vem para conhecer a cidade mesmo, entendeu? É, porque Laranjal é uma cidade pequena, que acolhe todo mundo, tem sua característica, né? Sim. e isso tudo com esse pontapé inicial que talvez pelo fato de ter o portal dê um vulto maior e como Laranjal o segundo maior polo mundial em fabricação de brinquedo, tudo isso vai agregar, alavancar também todos esses outros turismos que nós temos aqui, né? Sim, precisamos que tenha, esse é o pontapé inicial, né? para a gente começar e começar a crescer e desenvolver a cidade. Legal. Bom, Danilo, eu te agradeço, tá? A participação aqui. A oportunidade aqui de falar. Ah, e assim, agradecer também a ASSE, né? Ela foi uma parceira nossa aqui no projeto, né? Para a gente poder estar fazendo o podcast aqui, a gente está lançando o primeiro Fast Brink que está acontecendo aqui no centro da cidade, que se Deus quiser ano que vem a gente vai fazer uma coisa mais, maior, né? Com mais tempo, foi tudo muito em cima da hora, mais elaborada, foi uma correria muito grande, né? E aí, a gente vai ter uma festa, mas realmente show de bola para a gente poder divulgar esse município de Laranjão Paulista para todo o Brasil. Então, agradecer a ASSE, né? Na presença aqui do presidente, o Danilo Franguelli, agradecer a Divertois, agradecer a Milk Brinquedos e a Dijomar Brinquedos que também foram parceiros aqui nesse nosso projeto, tá bom? Danilo, vou te dar um brinde aqui, né? Para você guardar de recordação lá. Obrigado. Para você, e eu agradeço a sua participação aqui, tá bom? Mais uma vez. Obrigado, Danilo. E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, e nesse momento aqui, nessa comemoração em Laranjão Paulista, né? Nos 107 anos da cidade, aqui comemorando o aniversário e mais a inauguração do portal turístico, né? Laranjão Paulista, capital dos brinquedos, nós tivemos a honra de receber a Débora Kreutzberg e a Adriana Martins, que elas são da Berg Eventos, que é a representante da maior feira de brinquedos do mundo, que é a Spielware Messi. Acertei? Aproveitando, mandar um abraço lá para a Scarlett e para a Verena, que gentilmente nos convidou para estar na Spielware Messi em 2025, então o Toys Podcast vai estar lá criando conteúdo, né? Para trazer aqui para o Brasil, conversando com os brasileiros que frequentam a feira, então 2025, de 28 de janeiro a 1º de fevereiro, o Toys Podcast vai estar na Spielware Messi, né? Para poder criar todo esse conteúdo e hoje nós tivemos a honra, chegaram de viagem acho que ontem, quando foi ontem que chegaram? Terça-feira de viagem, estavam na Alemanha em Essen, que é a feira, foi a feira de jogos, né? Isso, que chama a feira Spir, é um pedaço da Spir, não é? É, então, mas que era só jogos como é a Doff aqui no Brasil. Ela é focada em jogos de tabuleiro, tudo do universo de jogos de tabuleiro, que é uma tradição muito grande na Alemanha, E aí, como é que foi essa feira lá? Essa feira é outro mundo, é uma feira bem diferente da Spielware Messi, a Spielware Messi é uma feira B2B, né? Uma feira bem focada em negócios, e essa é uma feira B2C, ela é para público final, então, é uma loucura, são quase 200 mil visitantes em 4 dias, é muita gente, o pessoal fica aglomerado na entrada da feira, mas quando dá 10 horas, entrar correndo, procurar a sua editora preferida para ir lá jogar, eles fazem agendamentos para jogar os jogos, para experimentar os jogos, tem os autores dos jogos explicando seus produtos, jogando com eles, então, é assim, uma festa desse pessoal aí dos board games, né? legal, e aí, poxa, nos deram a honra, né? Chega de viagem, fica tudo meio confuso ali a cabeça, mas enfim, vieram aqui para Laranjal, né? E vocês já são conhecidos aqui, vocês já frequentam, né? Aqui, as fábricas de brinquedos, até para fazer todo o processo, às vezes, de convidar os fabricantes para conhecer a feira lá, a nível, assim, de mercado, o que vocês acham importante de Laranjal ser a capital dos brinquedos, né? Ter todo esse know-how de brinquedo, isso é muito importante também, ter esse network com a feira da Alemanha, né? Ah, não, sem dúvida, o estar aqui é importante, a cidade é muito importante para o nosso trabalho também, aqui no Brasil, e quando eu estive lá, agora na Alemanha, inclusive, eu apontei que eu ia estar aqui, eu apontei que estava acontecendo, é um pouquinho da importância da cidade de Laranjal, mesmo porque a gente já tentou trazer eles para cá uma vez, mas quem sabe agora, com toda... Não, já vamos fazer um convite, quem que vem, a Scarlet? Scarlet vem no ano que vem. Então Scarlet, vai chegar para você esse vídeo aqui, nós vamos te enviar, você está convocada a estar presente aqui na próxima vez que vier para o Brasil, você está presente aqui em Laranjal Paulista para conhecer todas as fábricas aqui, né? E esse polo, o segundo maior polo mundial em fabricação de brinquedo, né? Vamos, o convite está feito, né? É, Adriana? Agora não tem jeito. Não tem como, né? E, bom, enfim, e aí, o ano que vem, vamos estar lá na... Pô, eu estou... É, nós temos os expositores de Laranjal Paulista na feira, né? Então, aí, quem sabe, nos anos, hoje a gente tem mais alguns aí. É, eu acho que a gente tem uma situação meio complicada, porque a nossa moeda, com a moeda lá, às vezes fica, né? É bem, é bem complicado essa situação, mas assim, eu vejo o carinho que eles têm por essa feira lá na Alemanha, porque do mesmo jeito que a Abrinha aqui é o start, né? É, a nível de tudo que vai acontecer no mercado, lá a feira acontece antes, e lá é uma feira mundial. Então, muitas tendências de brinquedos são lançadas lá. São muitos visitantes da região, né? Fala um pouco mais sobre a feira lá da Alemanha. A feira da Alemanha, ela continua sendo a feira mais importante do setor de brinquedos do mundo. Ela tem em torno de 2.800 expositores, né? E... Ela abrange vários setores, né? Se você contar todos aqueles pavilhões que tem, são 18 pavilhões, uns menores, outros maiores, e ela é toda setorizada. Então, quando você visita a feira, acaba sendo muito fácil, porque você, ah, eu só quero ver bonecas, pelúcias, então você tem um pavilhão específico para isso. Não, mas é o meu produto que me interessa, é o outdoor, então você tem um pavilhão para isso. Aí você tem o pavilhão da madeira, dos materiais naturais, você tem muitos especiais, né? Falamos do Kidult. Sim, os Kidult. Os Kidult agora, eles vão ter, não estar numa área, na entrada da feira, junto com os, com as tendências, foram agora anunciadas. então assim, tem muitos especiais também, o Toys Go Win, por exemplo, os brinquedos que tem uma temática de sustentabilidade, que pode ser tanto do tema do brinquedo, quanto do material do brinquedo, então eles tem uma área especial para esse tipo de brinquedo. Então, eu acredito que é um lugar, um mundo onde você tem uma visão do que está acontecendo nesse mercado, que realmente é um ponto para você colher informação, para você ter ideias, para ter os seus insights, estruturados. Sim, e aí o que a gente fala, tantos fabricantes que vão para lá para realmente ganhar esse know-how e poder aqui no Brasil também sempre estar melhorando os seus produtos. E é uma coisa que eu acho, só para me repletar, a primeira, que eu acho bem bacana, é que, lógico, ela é na Alemanha, mas lá são os postores, ela fala, do mundo inteiro. São quantos países? São em torno de 120 países que visitam e que expõem mais ou menos uns 60. Então, o brasileiro que vai visitar a feira, ele vai conhecer também fabricantes do mundo inteiro. É uma coisa bem interessante, que acaba fazendo negócios com um expositor de outro país, da própria América do Sul. Então, essa diversidade toda é muito bacana. Sim. O mercado brasileiro eu acho que é uma feira necessária para conhecer e ver o que está acontecendo no mundo e todas as novidades que são usadas. Sim, eu já falei várias vezes, já tive a oportunidade de participar. Ontem, eu estava gravando com o Igor de Savoia, que ele é um dos cinco maiores vendedores de brinquedos do Brasil, por e-commerce, e ele confirmou que ele vai também no ano que vem. Ele falou que vai, ele vai para as cenas da China no começo do ano e tal, e já marcou. Eu falei, Igor, a gente se encontra lá, e ele está gravado, depois eu vou lá, a gente se encontra lá. Falei, pô, vamos lá, a gente vai gravar matérias lá e tal, e ele é um entusiasta do mercado de brinquedos também. Então, assim, poxa, agradeço vocês, a presença de vocês. Foi uma honra. Pô, pelo amor de Deus. E aí, a gente já vai marcar também, né? O próximo bate-papo. O próximo bate-papo, para daí a gente estar falando mais detalhadamente sobre a feira de 2025, com outras informações, né, que vocês têm aí e tal, e a gente já está chegando. E a gente se vê lá, ano que vem? Com certeza. E coisa linda, eu fiquei embora, cadê a notícia para mim, eu não sabia, só pulava, só chorava, Márcio, tem uma bomba aqui para você falar, meu Deus do céu. Você vai lá, graças a Deus. E antes de vocês saírem, vocês também são colecionadoras, as minhas canecas, vão ganhar, vocês vão ganhar, mais uma, essa aqui tematizada com a capital dos brinquedos, né? Então, eu falei para a Luciana, eu falei, Luciana, você já, daqui a pouco eu vou convidar você para começar a devolver as canecas para mim. Então, eu estava falando disso, muito obrigado. Para vocês guardarem de recordação essa presença que vocês tiveram aqui. Tá bom? Obrigado, Adriana, obrigada, Débora. a gente vai marcar o próximo bate-papo, né? E depois a gente vai se ver lá na Alemanha, na Spielware Messer, 2025. Se Deus quiser. Obrigado, gente. Obrigado. E aí, Brinquedeiros e Brinquedeiras, e agora, né? Mais uma parte aqui do nosso podcast especial aqui, comemoração aos 107 anos da cidade de Laranjal Paulista e a inauguração do portal turístico, né? Laranjal Paulista, capital dos brinquedos. Nós vamos bater um papo aqui com a Marici Ferreira. Ela é CEO da EP Grupo, né? Que é uma plataforma de informações que a gente tem no mercado. A gente conhece a Marici já há muito tempo. A Marici é guerreira nesse mercado aqui já de brinquedo conhecidíssima, né? E presidente da Abrao, Associação Brasileira de Licenciamentos. E já pegando esse gancho, nós temos aqui os personagens do SBT hoje, né? A Emílio Visconde, que é do Pica-Pau Amarelo, que é uma série que vai começar no SBT e também o Moleza da Caverna Encantada, né? Vieram aqui prestigiar o evento. Então, a primeira pergunta que eu faço para a Marici é, bom, primeiro te agradecer, né, Marici, a presença aqui, né, de você ter se deslocado em São Paulo e vindo aqui prestigiar essa inauguração. E o quão importante é o licenciamento das fábricas de brinquedos, né? Não só de lãs da Paulista, mas, enfim, de todas, né? Bom, primeiro agradeço, né, o convite. Primeiro, de vir a Laranjal, eu adoro, sempre veio quando eu posso. Agora vai virar uma cidade turística, então, a cidade do brinquedo, a capital do brinquedo, imaginem que legal você poder vir. E agora foi a primeira parte, hein, gente, que vai ser... Foi só o papel inicial. Foi tematizado, é, e daqui a pouco a cidade toda vai ter brinquedo, então as crianças vão amar virem na capital do brinquedo, que é a Laranjal Paulista. Eu acho que o brinquedo é encantador e o licenciamento no brinquedo é mais encantador ainda. Então, eu digo que esse mercado é uma delícia de trabalhar, não tem rotina, é sempre inovação, inovação, inovação. O sítio do Pica-Pau está aqui, né? Eu acho que o Pica-Pau Amarelo é uma série, é bacana, porque realmente as pessoas conhecem, é nostálgica, os pais, as crianças. Tem uma... Hoje está saindo uma série bem bacana e educativa, então eu acho que é muito legal saber que tem brinquedos para essa faixa etária e as crianças podem se divertir com isso. Eu digo que o mercado de licenciamento como um todo, ele é forte em todos os segmentos, mas eu não tenho dúvida que a criança sempre tem o desejo de aproximar um personagem dele e através de um brinquedo ou de uma mochila ou de um produto dentro do seu quarto faz ele mais feliz e ele fica alegre, feliz e perto do seu personagem favorito. Eu acho que é isso que faz o licenciamento, são os fãs, aqueles que querem um produto. Então, é bárbaro, parabéns a Laranjal, acho que é lindo ter esse evento aqui, o brinquedo é fascinante porque a gente está lidando com crianças, com emoção e não tem coisa mais bacana. E família, né? Porque a família, quando brinca, então é uma maravilha. E é legal a campanha da Brinque Siano que fez um filme lá, né? Mostrando as crianças brincando antigamente, né? Então, tentando resgatar o brincar da criança, né? Para a gente poder ter essa ingenuidade da criança para poder se desenvolver com um brinquedo. Quão importante é um brinquedo no desenvolvimento de uma criança, né? Isso, eu acho que o mais importante é a família, né? Estar juntas. Junto, pai e mãe brincar com seus filhos. Eu acho que as crianças hoje necessitam dessa atenção. Eu acho que pais, as mães estão muito atarefados, trabalhando e acabam não dando tanta atenção aos seus filhos. Então, acho que o brinquedo aproxima e dizem, né? Eu sou mãe, sou avó e eu falo para vocês que na hora que você está brincando, é a hora, mesmo que você brinque algumas horas só ou algum pouco do seu tempo e com qualidade é a melhor coisa que tem. E por que não colocar um brinquedo para você poder interagir, ensinar ele a jogar, ensinar ele a montar, ensinar ele a brincar, que tem tudo isso o brinquedo. Ele te ensina várias coisas, além disso, as emoções das crianças aparecem nesse momento, as conversas são super importantes, é onde você conhece mais o seu filho, é onde você está próximo dele, do seu neto, da sua neta, fazendo uma brincadeira, um jogo, ensinando, tem coisa melhor? E ainda junto com o brinquedo, não tem nada diferente. Marici, eu estive na License Com, que ocorreu aí no mês de agosto, no mês de agosto, e você lançou um livro. Sim, então, fala mais aí do lançamento desse livro, do teu livro, porque todo mundo fala que tem que plantar uma árvore, ter um filho que escreveu o livro. Você já fez tudo isso, então, fechou. Na verdade, o livro é da história do licenciamento, tanto é que ele chama Que História É Essa? Porque o licenciamento é uma palavra genérica, as pessoas, às vezes, não sabem o trâmite, como é o licenciamento de marcas e personagens. Então, é sobre isso que eu falo, eu coloquei ele numa linguagem bastante clara, objetiva, e para iniciantes. Eu diria que é um livro para quem não sabe ainda como fazer, como entrar nesse mundo do licenciamento. Lógico, para quem sabe, pode ser um pouco mais de inspiração, ou você ver e ler cases que nós colocamos. Eu tive alguns participantes do livro, que escreveram alguns capítulos, que foi dois advogados, uma advogada falando muito sobre contratos, e a outra advogada falando também sobre a publicidade infantil. Então, vale a pena a leitura. Que história é essa? e depois eu mando o link para você colocar para o pessoal. Isso, vou colocar. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, para quem quiser e estiver interessado poder adquirir esse livro aí. Marici, eu te agradeço imensamente. Eu já falei para você que você já participou do podcast. Poxa, eu acompanho o Marici já há muito tempo, sou seu fanzaço. Então, você é uma das pessoas mais importantes desse mercado pelo profissionalismo que você construiu ao longo desse... A gente tem o episódio da Marici lá no podcast, e eu acho que foi bem no começo já, contou a história dela como ela começou e tal, né? Muito obrigada. Então, assim, eu que te agradeço. Obrigada, eu amo o meu trabalho, ainda mais trabalhar com criança nesse mundo infantil, é uma delícia. Obrigada. Antes de terminar, vou te dar mais um brinde aqui para você, mais uma caneta aqui, agora com a capital dos brinquedos. Muito bom, muito obrigada. Obrigada. De recordação. Obrigado, Marici. Obrigada. E é isso aí, brinquedeiros e brinquedeiras, e estamos aqui para mais um bate-papo, né? Laranjal Paulista, 107 anos, inauguração do portal turístico Laranjal Paulista, capital dos brinquedos. Grandes personalidades desse mercado estiveram aqui na inauguração, estão passando aqui pelo Toys Podcast, e agora nós vamos conversar com o Emerson Mota, ele é assessor do Capitão Telhada e do Coronel Telhada. Capitão Telhada é o deputado estadual e Coronel Telhada é o deputado federal que, inclusive, está com a lei em Brasília para Laranjal se tornar a capital nacional dos brinquedos. Hoje Laranjal é a capital estadual dos brinquedos, o Coronel Telhada está lá com a lei pronta já praticamente para ser assinada para Laranjal se tornar a capital nacional dos brinquedos. E agora nós vamos bater um papo aqui com o Emerson Mota para falar mais um pouquinho sobre esse projeto. Emerson, obrigado de você estar, você está sempre presente aqui em Laranjal Paulista, mas obrigado por você ter vindo representando aqui o Capitão Telhada e o Coronel Telhada, que o Coronel não pode ter vindo hoje porque hoje é aniversário dele. Hoje é dia 10, Coronel completa 63 anos. Um abraço, viu, Coronel? Feliz aniversário, que Deus te abençoe, que você continue lutando pelos teus projetos, pela tua linha de defesa da família que a gente te acompanha, do pessoal que é conservador mesmo, das crianças. Então, feliz aniversário, Deus te abençoe. E aí, Emerson, conta para a gente o tanto que o Capitão Telhada como Coronel Telhada são parceiros aqui da cidade de Laranjal Paulista. Por aqui, queria cumprimentar você, Marcio, por essa oportunidade, agradecer, cumprimentar todos laranjalenses, né, e trazer aqui o parabéns do Capitão do Coronel Telhada que tem uma identidade muito grande com o Laranjal Paulista, o qual eu represento eles aqui, não só aqui em Laranjal, mas na região inteira. Hoje, eles não puderam estar presente aqui, justamente porque é aniversário do Coronel Telhada, completa 63 anos de idade. Olha que coincidência, né? 10 de outubro, aniversário da cidade, aniversário do pai do que vai ser a capital, da lei que vai ser a capital nacional dos brinquedos, né? Justamente, as coisas às vezes é feito meio encaixado, né? Hoje é aniversário de Laranjal Paulista, dia 10 de outubro, e hoje é aniversário do Coronel Telhada, também 10 de outubro. O projeto de lei que ele fez já está nas comissões, já passou por várias comissões, praticamente, eu acho que está na última comissão, lá em Brasília, e para denominar Laranjal Paulista a capital nacional do brinquedo, lembrando que ela já é a capital estadual do brinquedo. Então, venho aqui hoje representar os dois e parabenizar em nome dos vereadores, do prefeito Alcidio, grande amigo e parceiro, Carlinhos também, o qual sempre me acolheram muito bem. O pessoal de Laranjal está de parabéns, que sempre nos acolheram bem, tanto o capitão, o coronel, e o coronel já tem uma identidade muito limitada, ligada a Laranjal, através da Pai, ele sempre ajudou a Pai, está sempre fazendo o famoso jantar, o jantar da Pai, exatamente. Tivemos aí todo mundo presente, então a identidade do coronel com Laranjal Paulista é muito forte, e hoje estão fazendo também com o capitão Telhada, essa identidade que fique igual a do pai dele, que Laranjal vai sair ganhando muito com isso. é importante sempre salientar essa parceria do município com os deputados estaduais e federais, e no caso deles é uma coisa especial porque é pai e filho, então o capitão Telhada é filho do coronel Telhada, então assim, estadual, federal, então Laranjal sim, tem portas abertas com eles, eles trazem muitos recursos aqui para a região, mas hoje falando de Laranjal Paulista, como você falou, a APAI, emendas aí que possam ajudar o nosso turismo, então a gente agradece imensamente, viu Emerson, a tua presença aqui, porque a gente sabe que a correria é grande, tem que, você percorre toda uma região para poder estar fazendo toda essa assessoria, então muito obrigado pela tua presença, manda um forte abraço para o capitão Telhada e para o coronel Telhada, um feliz aniversário de novo, e Laranjal Paulista está sempre de portas abertas para vocês, sempre que precisar, e sempre que nós precisarmos, opa, precisamos de vocês também, nós vamos bater na porta lá, para a gente poder, acho que as verbas que vêm para cá, os propósitos delas são muito nobres, né, a PAI, poxa, o que é a PAI que não precisa de uma ajuda, né, anual, enfim, de vocês estarem sempre presentes aqui nas festas, nos eventos, então muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço o carinho, essa oportunidade, em nome do capitão Telhada e do coronel Telhada, como nós dizemos, Telhada em dose dupla. Telhada em dose dupla. Telhada em dose dupla. Então, eu deixo aqui o abraço, mais uma vez, o parabéns, mais uma vez, firmamos nosso compromisso com o Laranjal Paulista, capitão e coronel, cada dia mais firme com o Laranjal Paulista, e a população pode contar sempre, eu estou sempre presente aqui, eu estou em 46 municípios, mas estou aqui todo mês interagindo, às vezes, duas, três meses a mais por mês aqui, acionou, o Hermeson está aqui. O meu papel é estar representando eles aqui dentro do Laranjal, em qualquer lugar que seja solicitado e precise estar cuidando de alguma demanda que ajude o município. Legal, a gente agradece. Dá, ô Cante, pega mais, por favor, pega mais duas para mim, por gentileza, vou dar um brinde aqui para você, né? Opa! Esse é para o Emerson, esse é para o Emerson, esse é para o Emerson, quem ganha é o capitão, é o coronel. Mas esse é para o Emerson, e eu vou pedir para você, por gentileza, olha aqui, você leva lá para o capitão, para o coronel, por favor, também, uma caneca aí, de Laranjal Paulista, capital dos brinquedos, e um forte abraço, um grande abraço lá para eles lá, tá bom? Ô meu, muito obrigado por esse carinho, eu posso ter certeza que eles vão colocar lá onde eles guardam todas as coisinhas, os brindos que eles ganham, e eu fico feliz de ter essa representatibilidade, e esse carinho de vocês aqui, o meu, muito obrigado, obrigado, voltem sempre comigo, capitão e coronel Telhada, um abraço, obrigado a todo mundo, obrigado, obrigado, e aí, brinquedeiros e brinquedeiras, e aí, agora, com mais um bate-papo, agora, mais uma vez falando, estamos aqui em Laranjal Paulista, nos 107 anos, de comemoração, de aniversário, aqui da cidade, né, e hoje, teve a inauguração, do portal, capital dos brinquedos, Laranjal, segundo maior polo mundial, na fabricação de brinquedo, como a gente já vem divulgando, já, há muito tempo, né, e agora, a gente vai bater um papo, com o secretário de cultura e turismo, aqui do município, Fulvio Scarma, Fulvio é um parceiraço nosso aqui, a gente já se conhece, de longa data, né, enfim, da cidade mesmo, e ele, como secretário, foi peça fundamental, para esse pontapé inicial, que foi dado, para Laranjal, entrar de vez, nessa parte de turismo, turismo industrial, e deixar Laranjal, muito mais, assim, focada, nessa área de, de brinquedo, que vai alavancar, tantas outras, é, formas de turismo, que a cidade tem, Fulvio, obrigado pela, pela tua presença aqui, a correria, a correria, esses dias foi, meu Deus, só nós dois, nós corremos, seis horas da manhã, hoje, ele está mandando um bom dia, ontem teve o desfile cívico, aqui, enfim, minha correria foi grande, imagina a dele, como secretário, mas, obrigado por, estar participando aqui. Obrigado, Marcio, obrigado você, da oportunidade, e assim, para nós, é muito prazeroso, tirar um projeto, papel, e colocar hoje, na realidade, né, quer dizer, o pontapé, como você falou, o pontapé inicial, porque a gente, dentro da história, do capital dos brinquedos, esse título, onde nós fomos reconhecidos, a cidade conseguiu um mit, que é um outro, importante título, que muitos, ainda não tem uma dimensão, da importância desse título, mas estão vendo, acho que eu acredito, na cidade, né, é, o mit é um município, município de interesse, turístico, né, essas placas de centralizações, o portal, e assim vai, outras benefícios que estão sendo na cidade, tá vindo da onde? O, da verba do turismo, que vem do estado, né, e esse título que nos foi concedido, que nós conseguimos fazer o quê? Conseguimos cumprir o que está acontecendo hoje, é claro que isso aí, não se faz sozinho, é um contexto geral de todo mundo, é, existe hoje, na área da pasta do turismo, o CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, é muito importante, que sem eles, a gente não consegue, o presidente hoje é o Cassiano Falcão, o Cassiano Falcão, que eu acho que vigésima vez, não, é para você ver o CONTUR. Não, mas na verdade, o quanto é difícil das pessoas pegarem isso como compromisso, né? Sim, e o CONTUR é assim, o que acontece no Conselho? É o interessante, que são três pessoas do Poder Executivo, Cultura e Turismo, Meio Ambiente e Educação, e o restante é tudo do setor privado da cidade. Então, olha a diferença, né? O privado está o primeiro do que o Poder Executivo. Então, é isso que a lei do MIT nos proporciona e temos que fazer, cumprir. No caso, por exemplo, por quem que os privados? Hotel, hotelaria, bares, restaurantes, tudo que emburra o turismo, né? Até agora, colocamos também na nova lei que foi para a Câmara Municipal, do CONTUR, que nós temos que renovar isso aí cada três anos, então tudo é um processo muito sério para o Estado, porque hoje muitas cidades, eles estão tentando pegar esse título agora dessas cidades que conseguiram, porque existe um ranqueamento, você imagina a dificuldade que é manter isso aí, né? Então o pessoal, acho que tinha, tem que agradecer que a cidade tem esse título. E não é fácil de conquistar. Olha que novidade legal, né? Piracicaba, recentemente recebeu o título de MIT, Piracicaba não precisa, não precisa, né? Mas por quê? Eles estão vendo a importância que é ter esse título, uma verba anual, para que faça infraestrutura e atrativos para a cidade. Sim, então eu vou deixar bem claro, porque às vezes há algumas confusões aí que a população faz, a verba que vem é do Estado, ela não é do município. Estritamente, para isso, para isso, não adianta, a verba que vem do Estado para o turismo, ela não pode ser gasta na saúde, ela não pode ser gasta, investida no caso, investida na saúde, investida na educação, investida na segurança, é uma verba para o turismo, não se está usando dinheiro de outros recursos, porque daí fica assim, não, mas por que não investe isso na saúde? Por que não põe? Marcos, está faltando aqui, está faltando, não sei o que está faltando, se está faltando, mas é que essa é uma verba específica para o turismo. Para o turismo, E ele pode chegar a ser uma instância turística, onde a verba vai ser muito maior. Lembrando que instância e MIT, eles são títulos. Sim. O pessoal também confunde um pouco isso até hoje, né, Marcio? Até vira até chacota. O que tem de turismo? Para quê? Estância e MIT são títulos, né? Estância não é, você vai falar, estância, tudo bem, tem as hidrominerais, é mar, é serra, são instâncias. Mas o que acontece? Os MIT estão abaixo disso aí, que são as verbas diferentes. Mas sobem, é um campeonato hoje, a cada três anos existe isso aí. Então, sobe e desce. O que acontece? E também pode perder o título, se não fizer o dever de casa. Se você não conseguir ter a estrutura básica para manter esse título. Por exemplo, se eu tenho uma ideia, por que que eu não já consegui esse título? Porque tem uma Santa Casa 24 horas, um pronto-socorro. Hoje, se eu não me engano, 98, 99% de esgoto tratado. Se você não tiver uma meta dessa na cidade, você já não ganha isso aí. Aí vem o turista. Ah, mas o turista vem aonde? Tá, espera um pouquinho. Noranjão foi contemplado por quê? Pelo turismo industrial, que é indústrias, religiosas e culturais, e os atrativos naturais. Foi esse foco que conseguiu o título. E isso foi construído nos anos, não é fácil também. Tem um plano de diretor, cada três anos tem que ser renovado, tem que virar lei aprovada novamente. Tudo isso aí é um contexto, se você não mantém, não tiver uma equipe bacana, ou conselho atuante, esqueça. É, como você falou, não é que é feito. Os nossos hoje, estão pleiteando um monte. E que não é feito assim, ah, vem uma verba e se gasta. Não, a gente conversou com o Danilo, o Frangueli, não, isso passa pelo contor, em reunião, analisado, vai para o Estado. Vai para o Estado, lá tem outro conselho que aprova, volta, aí você manda o projeto, o projeto manda, você não para para se aprovar, aí a prefeitura vem. A obra tem que vir, o engenheiro vem, dá o aval, se pode se inaugurar, se não pode, como é que faz. Então, não é uma coisa assim. Você conflita os requisitos, você é penalizado, e perde o título, e perde a verba. A coisa é muito, hoje eu falo, a minha área é muito cultura, mas hoje eu falo que, o turismo está, anos luz, na frente da cultura do Estado. Está. Está. Muito mais organizado, muito mais centrado, e está fazendo acontecer. Sim. E a cultura está vindo, mas muito devagar ainda, muito. Mas é assim, eu acho que uma coisa vai levar a outra, o turismo vem vindo, aí precisa ter, a gente tem os hotéis aqui, mas e aí, se vem uma, pessoas aqui, que de repente não comportam, ainda mais, então vai ter que ter novos hotéis, vai ter que ter novas, ter uma estrutura, para que acomode os turistas aqui, para que o local já vá ranqueando, né? Um exemplo, por exemplo assim, essa estrutura que a cidade tem que ter, é ranqueado, ela dá três anos. Por exemplo, tem um casamento, a família vem e fica hospedada no hotel, a pessoa passou mal, vai procurar onde? Aí, a pessoa, aconteceu alguma coisa lá, quebrou, o salto, o sapato estourou, ele vai aonde? Vai no comércio, ele foi embora, vai comprar produto, foi embora, ele vai encher o tanque de gasolina aonde? Dentro da cidade. Então, quer dizer, é um giro de economia, isso tem que provar, ah, não tem hotel na cidade, mas você pode ter alguma coisa, nem que seja na cidade vizinha, mas que esteja num cerco, esteja num raio ali, que consiga servir o município, né? Exatamente, então quer dizer, é uma coisa muito abrangente, isso dá um tempo de todo o projeto também feito, de quatro meses, né? As obras que estão acontecendo hoje, demoram quatro meses para acontecer, o problema é que tem muita burocracia ainda, né? Sim, sim. Mas vai, volta, e nesse contexto, quer dizer, coisas que discutem sem conselho, há licitações, a empresa vencedora, dá dor de cabeça ou não, é uma empresa idônea, então tudo isso acontece no contexto, e aí, graças a Deus, o Rio de Janeiro está caminhando, um caminhando certo, porque todos os convênios fechados, então isso está sendo muito bacana, né? E o apoio dos conselhos é fundamental, se não tiver um conselho de turismo atuante, até hoje no ranqueamento, esquece, nós vamos perder títulos, vamos perder tudo, tem que estar tudo atuante. E aí, hoje a semente foi plantada lá, com a inauguração, já com o título lá de capital dos brinquedos, que a gente está esperando, embora seja estadual, já é estadual, nós estamos esperando sair a nacional, né? Está quase lá já, Para poder fazer, já, enfim, está lá, já está começando a tematizar, e aí, a ideia é que o município vá recebendo essa tematização de partes por partes, né? Para se tornar um roteiro turístico. Sim, e por isso que foi feita a primeira, a tematização, a primeira etapa, que chama, né? Que é o portal da cidade, né? Mais bonitas nós temos ali, tem que ter dado pensado naquilo lá. E outras entradas das cidades, rotatórias, praças, e outras coisas mais, né? Então, são abrigos de ônibus, né? E o foco é brinquedos feitos pelas nossas empresas. Isso que a gente quer preservar, né? E o licenciamento é complicado, e você colocar um licenciamento lá, Sim, sim. É muita, né? Sim. Então, isso vai focar realmente nos brinquedos da cidade que é fabricado aqui. É, se cada fabricante pegar um bairro, os próximos passos dos anos seguintes, colocar um brinquedo que é característico dele, fazer ali uma escultura, um projeto ali, e aí vai se montar uma rota, então vem, visita uma fábrica, aí essa cidade fica instagramável, né? Pra poder ficar tirando foto aqui, tirando foto ali. Porque o pessoal, essa coisa de atrativo, tanto nós, que a gente foi já criança, e as pessoas, as famílias, e as crianças também hoje, elas veem o brinquedo e querem parar pra tudo, né, Marcio? E como segurar esse pessoal na cidade? Então, tá sendo criado esse rotas com outros projetos também, com outras cidades, por exemplo, que existem as RTs. O que é RTs? Outra coisa importante, são as regiões turísticas. Então, nós aqui são 10 cidades, por exemplo, vai desde ali de Torre de Pedra, vai até Boituva. Então, nesse raio de 10 municípios, cada um tem um potencial. Então, tem o que? Doce Música, Balão, Paraquedas, Boituva, né? E o que nós temos aqui? Atrativos, naturais e outras coisas mais. Estamos com o projeto do trem também. Do trem, pois é, que vai ter até uma rota, né? É uma luta desde 2017. Existiu um consórcio, há mais de 20 anos parado. Eu achei isso na gaveta, tirei da gaveta, falei, vamos à luta. Tentamos montar um consórcio. Aí, vai, vai, perfeito, trem, perfeito, a região não gosta do consórcio, não dá certo e tal. Só que hoje, até hoje, existe lei estadual e federal que apoia os consórcios. E tu e salto é um exemplo. Existe o trem republicano, né? Sim, sim. Que é um consórcio entre as duas cidades. Então, é o que a gente ia fazer. Também não deu certo. Aí, o que aconteceu? Pensamos em uma coisa menor. E aí, o que acontece? Pegamos alguns vizinhos que são mites, no caso, Tatuí, Boituva. Então, vai, o que que tem o projeto já? Esse projeto desde 2017 está andando. Não é fácil colocar uma máquina no trilho, né? Você tem que dar segurança. E se acontece alguma coisa, e são coisas caras, não é barato. Mas tudo está sendo trilhado. E como é que está o final dessa história? Hoje, Laranjal, foi aprovado pela Secretaria de Turismo do Estado, o projeto do trem turístico Laranjal Boituva, Boituva-Laranjal, para unir balão, paraquedas e os brinquedos. E nisso aí, vai passar em mais duas cidades, que é Jumirinha e Serquilo. Então, um raio de 36 quilômetros. Olha que legal. As estações já estão restauradas, a ser formadas. Então, agora, foi apresentado o Secretário de Estado, o secretário aprovou, mandou para o governador, o governador aprovou. Estamos entre os cinco projetos do Estado, que o governo do Estado vai apoiar, perante, no máximo, até 10 anos. Foi o prazo que ele deu, porque é complicado. É muita verba, mas está aprovado esse programa, já pela Casa Civil, que já foi feito em despacho. Então, quer dizer, isso vai ser bacana para o futuro. Então, vai unir brinquedos, trem, cidades vizinhas. A pessoa pode estar no Parque Aquático de Arlanja, pode vir fazer o quê? Pegar um trem, parar em Boituva. Está lá, paraquedas, o cara está descendo de paraquedas. Pega o paraquedas, tem gente que não tem coragem. Então, a esposa pega o trem e vem para o Laranjal. Eu tive essa coragem. Parabéns, eu não tenho. Presente da minha faca. E aí, vice-versa. Então, quer dizer, pega o trem e, por exemplo, nesse projeto foi apresentado o quê? O trem sai de Laranjal às seis da tarde, chega em Boituva às sete. Dorme em Boituva, que as pessoas pegam o balão amanhã, às seis horas da manhã. Oxe, que legal. Entendeu? Daí sai o trem lá, nove horas da manhã, com o pessoal que já fez balão ou fez paraquedas. Vem a onda em Laranjal, faz um tour pelas fábricas. E assim vai. Então, foi um projeto muito legal e o secretário aprovou. Aprovou essa união das cidades e está dando certo. Bom, enfim, tem muita coisa boa. Muita coisa legal para aulas na outra universidade. Muita semente plantada, né? Sim. E eu sei que nesses oito anos aí de trabalho seu aí, o Fulvio é maestro também, rege a banda aqui, é algo assim, orquestra e vai tocar em outras cidades e já foi, pegou, poxa, quando que Laranjal pegou a banda aqui e levou para outro país? Dá umas loucuras, né? as loucurinhas. Não é fácil, né? E trouxe de outros países para cá também, né? Vem aqui a Argentina. Vem a Argentina, veio, a Argentina veio duas, três vezes, veio os portugueses. Portugueses, e aí vocês foram para Portugal também? Fomos para Portugal, para a Argentina, para o Chile, agora está vindo os peruanos para o Futuramente também, está vindo para os campos, né? O pessoal fala, mas por que fazer isso, né? Por quê? Fazer um intercâmbio, né? Um intercâmbio, animar a pessoa também, que a música ali também, é isso, é tudo, né? E deu certo também. Deu certo e está dando certo a continuidade desse trabalho. 80 alunos aprendendo hoje, né? Hoje você vê, hoje é referência na região, não tem uma prefeitura que invista nessa molecada como a gente tem, né? Então, isso é bacana. Está sendo espelho para algumas pessoas aí também, isso é ótimo. Legal, Fulho. Então, a semente foi plantada, o seu legado está aí, você realmente batalhou para caramba nesse... Tem que trabalhar, fazer juros do cargo. Esses últimos dias aí que a gente conviveu mais junto, essa correria para... Mas o pessoal pensa, Marcos, não é fácil, porque olha, nós estamos numa pasta hoje, cultura e turismo, né? Então, o que acontece? Dois funcionários. Sim. E uma turismola que entrou agora concursada com a gente, quer dizer, é eventos, é tudo, quer dizer, a recicletaria cresceu, a coisa cresceu, então nós precisamos acompanhar isso também, porque senão vai ficar sobrecarregado para o futuro da cidade. Projetos novos, biblioteca nova, biblioteca... Não, o Museu dos Brinquedos. Se Deus quiser, o Museu dos Brinquedos. Quem sabe a gente consegue trazer uma exposição ainda esse ano, no final, aqui em dezembro, né? Se Deus quiser. A gente poder ainda falar com o Marcos lá, do Museu dos Brinquedos Petrópolis, que nós vamos visitar lá. Eu, Fulvio e Cante, fomos lá visitar. Não deu tempo de trazer agora para a inauguração, para o aniversário da cidade e tal, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa aí para o final do ano, Natal, né? E aí, iniciar o Museu dos Brinquedos de Laranjal Paulista, das fábricas aqui, de como começou as histórias das fábricas, né? Para que faça parte de um roteiro turístico aqui da cidade, né? Exatamente. Você vê aí quanta coisa a Laranjal. Por isso que a Laranjal conseguiu o quê? O título de MIT. Que se não tivesse, você não ia conseguir. Então, quer dizer, isso o pessoal tem que valorizar a cidade. Laranjal tem um potencial muito grande. Só que, claro, você tem que fazer as coisas organizadas, hoje tem que ser, senão não vai. que fantástico ficou ali o portal, né? Quanta gente para ali. É o início ainda, né? Tem que terminar a fazer estacionamentos ali com segurança para as pessoas pararem e tal. Mas é um pontapé inicial já. e fazer coisas temáticas mesmo, né? Então, fazer coisas bem, assim, profissionais, para que todos fiquem falando bem e vejam que está sendo muito bem aplicado a verba que nós recebemos da Secretaria de Turismo do Estado, né? Legal. Ai, Fulvio, para a gente finalizar aqui, vou dar um... Você nunca ganhou a... Sobrou uma... Você não sobrou quase que ele só... Quase que ele só uma caneca. Mas sobrou, eu guardei uma para você. Muito obrigado. Valeu, Márcio. Aí, para você guardar de coração a pauta dos brinquedos, né? Muito obrigado. E agradecer a você pelo apoio. Vamos aí. Você também... A gente está aqui no Centro Cultural, o doutor Vitor Rodrigues Machados. Foi construído também. Foi construído aqui. Foi pela gente. Onde o Fulvio dá aulas de música aqui. Onde tem aulas aqui de balé. Tem tanta coisa aqui. Cresceu, já o prédio ficou pequeno, mas... Aqui ao lado está sendo construído o Teatro Municipal. 344 lugares. E a Biblioteca Municipal logo... Nova Biblioteca Municipal. Então, assim, muita coisa... Muito legal. A gestão aqui do Fulvio foi feita e será feita, assim, para o município de Laranjal. Beleza? Valeu. Fulvio, obrigado, viu? Obrigado, você, Marcelo. Valeu. Gostaria de agradecer a Prefeitura de Laranjal, a Secretaria de Cultura e Turismo, a CEGEL. Sim, com os parceiros. Agradecer a Divertois, a Milk Brinquedos, agradecer a Dijomar Brinquedos, agradecer a ASSE, do Danilo Fangueli, parceiro também, né? A Ação Comercial Empresarial aqui do município, que nos ajudou em toda essa organização aqui. E esperar que a população possa participar cada vez mais e eles se sintam, assim, premiados com tanta coisa que virá ilegal por causa de pessoas como vocês que deram esse pontapé inicial. Com certeza. E você também nos falou, a administração, né? Sim. Está nos ajudando muito, acreditando também. A Câmara de Vereadores, os vereadores parceiros, o Cante, o doutor José Francisco também, que mandou emenda em positiva. Ô, vereador Cante, manda em positiva. Então, quer dizer, esse pensamento deles, eles estão vendo que a coisa é realidade, é real, né? E o legal disso aí, que a gente sempre comenta nas reuniões do Conselho, uma vez por mês, fica o convite também, você vai fazer parte do Conselho, está aí uma vez por mês, mensal a reunião aqui no Centro Cultural mesmo, e a gente debate todos os assuntos aqui, coisas boas, ruins, que a gente quis acertar e os projetos futuros. Então, o pessoal está convidado. E agradecer esse pessoal também que está sempre conosco aí, Márcio, porque, como eu falei, o presidente Cassiano Falcão já é, acho que é o terceiro mandato que ele está, e a gente convive muito bem com o Cassiano, um cara fantástico. O Cassiano estava escalando um monte de Everest. O Everest, a bandeira de Anarjal lá, né? Então, ele está hoje, não teve que estar presente aqui, mas tem alguns representantes. Então, esse pessoal do Conselho é importantíssimo para nós, senão nada aconteceu também. A vontade é nossa, não adianta, se eles não aprovarem a ideia e comprarem junto essa ideia, né? Então, agradecer todo mundo, esse pessoal aqui que dá apoio e vamos em frente. Boa! Então, é isso aí, pessoal. Com isso, a gente finaliza aqui, né? Esse material, essa produção, esse conteúdo aqui no aniversário de Anarjal Paulista, 107 anos, inauguração do portal, né? Turístico aqui, capital dos brinquedos. E a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio do Toys Podcast. Abraço! E ooo? E o herbs Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto